Fala aí galera, aqui tá falando o Leo e nesse vídeo hoje mostrando pra vocês mais algumas notícias e novidades da versão japonesa do Dragon Ball Zerucan Battle. Dessa vez o pessoal vamos estar falando sobre a celebração aqui de outono, né, que eles estão trazendo ao jogo como tema aí, né, pra essas novidades. Então, vamos dar início aqui. Temos eventos de história, Dokkan Festival, novos banners, então várias coisas aqui que eles estão anunciando. Primeiro é o bônus de login, né, então aquela coisa padrão, né, itens, dragonstones, medalhas, orbs, então aquela coisa de sempre. Missões, tá, são exatamente essas daqui. Tem que traduzir ainda, não vi exatamente o que precisa ser feito, mas aqui estão os prêmios, né. Alguns itens de treino, Elderkai SR, algumas dragonstones, medalhas, estátuas, então, bom, né, nada demais, porém é bom, né, já algum bônus aí, né, por essa campanha. Seguindo aqui nós temos a Dokkan Festival, né, do Super Buu, que traz aqui o Super Vegito também junto a ele. Temos um banner de categoria, tá, dessa nova categoria de transformação, então caso você queira potencializar aí essa categoria, você pode estar fazendo um sumo nesse banner. Lembrando que os LRs estão inclusos nesse banner, então você pode estar adquirindo qualquer um deles. Aqui, dragonstones em promoção, o novo evento aí do Super Buu, eu não sei ao certo se é um estágio novo ou se é um evento totalmente novo, tá, não sei exatamente como é que eles fizeram. Temos também o novo evento de história, tá, aqui desse tema aí da saga do Majin Buu, né, temos aqui o Kaioshin, enfim, então vamos ver. É, não sei ao certo que dá pra farmar nesse evento, mas deve ter algumas coisas bacanas. É, tá voltando o evento do Dragon Ball GT, tá, é o quarto evento, se eu não me engano, do Dragon Ball GT, você pode farmar o Hellfighter, né, pra, tá aumentando o super ataque do Hellfighter Int, caso você tenha. Então, é, um evento bacana aí, tem algumas coisas interessantes pra farmar, tá, Android 18 também, do GT, então, tem alguns personagens aí gratuitos. É, o Battlefield 2.0 vai tá retornando aí, né, com novos estágios. E aqui, o X-Times Battle do Kid Buu, galera, então, é, finalmente se confirmou aí, né, que já tinha sido vazada há muito tempo atrás, né, que teríamos uma, uma, um X-Times Awakened, né, do Kid Buu, em outubro, e o dia vai ser exatamente no dia 11 de outubro, que vai tá chegando esse evento aí dele. Junto com isso, também, o banner, tá, pra você tá adquirindo ele, e também o Goku Super Saiyan 4, que é o card que tem vantagem sobre ele, né, então, você pode tá encarando esse banner aí também. Junto a isso, vai tá chegando o banner da categoria Pure Saiyan, o que dá, deixa eu entender, né, fica bem claro, que o Kid Buu tem a fraqueza contra a categoria Pure Saiyan. Então, os cards dessa categoria vão ser importantes, né, pra tá, é, derrotando ele. Ainda fica mais evidente, porque aqui nós só temos cards STR, ou seja, é, basicamente isso, né, cards STR e categoria Pure Saiyan vão ser fundamentais, aí, pra tá, é, derrotando esse Kid Buu no seu X-Times Battle. Ah, temos também a volta do X-Times Battle do Goku Super Saiyan 3, vai ser também no, no dia 11, e aqui os eventos do, do Kid Buu e do Goku Super Saiyan 3 estarão abertos durante todo esse período, justamente por conta desses X-Times Battle, né, caso você, é, precise de medalhas, enfim, precise fazer alguma coisa nesse evento, eles estarão abertos durante esse período aqui da celebração. Deixa eu ver só até quando que ela vai. Ah, isso mesmo, vai até o dia 25 de Outubro, no caso, seria pra gente até o dia 24, mas tudo bem. Então, ah, uma celebração não muito longa, né, então esperamos aí, pro fim do mês, algo diferente pro jogo. Então, aqui os eventos deles, o evento aí do, do Saiyajins, né, o evento de história vai tá voltando também, no dia 11, o outro evento do Dragon Ball GT também estará voltando, né, Esse daqui é legal que você pode farmar aquelas Metal Fruits, pra trocar no Boba Shop por, é, Kaioshin e algumas outras coisas, então, legal tá farmando. O evento do Raditz tá voltando, e se o Raditz tá voltando, volta também o evento da Bulma e, por consequência, o torneio, tá certo? Então, é, evento do Raditz também no dia 11, o da Bulma no dia 17 e o torneio vai tá sendo iniciado no dia 19. Tá na madrugada do dia 19, aí na sexta-feira, então vai ficar durante o fim de semana, né, até a madrugada de, é, até amanhã de domingo, aliás. Então, 19, 20 e 21. O torneio no JP é rapidinho, né, os caras não enrolam muito, então, é, vai tá rolando aí entre esses três dias e o prêmio vai ser o Hit, né, Que foi o último prêmio aí do, do Global. Nada demais, eu creio que nem vai ser tão disputado esse torneio. E o Goku Black, a GL, né, que tinha sido vazado há bastante tempo atrás, por enquanto não deu as caras, né. Seria supostamente um prêmio do torneio, mas até o momento não apareceu nada sobre ele, quem sabe, aí no próximo, ou até mesmo pro Global, né, Que o Global em breve terá um torneio também, creio que esse mês. Mas, enfim, isso é coisa pra, pra outro momento. Aqui o evento do Goku Kid, né, vai tá voltando no dia 22, junto com o do Chefe Coelho. Então, basicamente isso, uma celebração aí mais pra, é, completar, né, esse espaço de tempo aí, né, Dentre o começo até, é, meio que o final de outubro. Então, é, bom, temos algumas coisas importantes, né, a destacar principalmente, é, o novo banner do Super Buu, né, E também o Extreme Z-Battle do Kid Buu, tá certo? Então, é, são dois atrativos principais aí dessa celebração, além do próprio torneio, né. Então, é, se bem que depois dessa celebração de 250 milhões de downloads, fica difícil ter algo tão impactante, né. Mas, aos poucos, a gente vai, é, se recuperando aí, né, e o jogo vai entrando no ritmo de novo. Mas, é, dessa celebração aqui, é basicamente isso. Então, é, o banner, que já tá disponível, e aí, é, alguns eventos de história que vão tá chegando, esse novo, né, Que também chegou, o do GT que tá voltando, Battlefield, e aí, é, mais, um pouco pra frente, né, Daqui a uma semana, o Extreme Z-Battle do Kid Buu, né, pra gente tá evoluindo ele ainda mais. É, não temos informações dele por enquanto, tá, então, ele chega no dia 11, talvez no dia 9, dia 10, Saia alguma, é, atualização de dados, e aí a gente possa ver, é, como é que ele vai ser, né, O que que eles vão tá alterando, nesse personagem, então, tô bem curioso, pra ver como é que isso vai funcionar. Ele é um cara de suporte, né, mas tem uma recessão de vida muito chata. Então, tô, realmente, bem curioso pra ver como é que vai tá sendo trabalhado esse carinha aqui. E, além disso, o, o torneio, né, então, vamos aguardar aí, é, os próximos dias, Pra esses eventos aí, que estarão aparecendo. Então, é, nada demais, né, ele até traz alguns, é, numera aqui com 22 eventos, Mas, na, na realidade, a gente pode resumir isso ao novo banner, os Extreme Z-Battle, né, e o torneio. Portanto, é isso aí, né, sobre essa celebração aqui do Dokkan Battle japonês, E, conforme for saindo novas informações, né, principalmente a respeito desse Kid Buu, A gente vai tá abordando aqui no canal, com certeza, tá bom? Mas, pra esse vídeo aqui é só, vou atentando por aqui, espero que vocês tenham gostado, E, se gostaram, não esqueçam de deixar aquele gostei, e se inscrever, se não for inscrito no canal. Então, vou ficando por aqui, falou, e até a próxima.